Pode começar? Vamos lá, boa noite. Boa noite, campos. Boa noite, campuseiros. Como é que é? É assim? Aê! Aê! Eu sou Sidney Guso, eu sou jornalista, editor da Maurício de Sousa Produções. E eu sempre faço uma pergunta quando eu vou começar a palestra, que é... Eu edito quadrinhos lá, né? E a pergunta que eu sempre faço é... Quadrinho é coisa de criança? Sim. Sim, reticências. Também de criança. Exatamente esse o ponto. Quadrinhos são rigorosamente igual ao cinema. Tem quadrinho erótico, pornográfico, de aventura, de faroeste, de ficção científica, jornalístico, documentário, suspense, romance, todos. Só que em algum momento no Brasil se achou que quadrinho é só de criança. Não, não é. E lá na MSP, eu edito esse selo aí, que é o Graphic MSP, que foi criado em 2012. O Maurício sempre foi o dono do mercado infantil, porque... Alguém aqui nunca leu Turma da Mônica? Que não, né? Então, ele é o dono do mercado infanto-juvenil, com a Turma da Mônica jovem. E eu falei, Maurício, vamos criar um projeto pra você voltar a ser o dono do mercado juvenil adulto? Os mesmos personagens? Vão, então. A gente pegou os mesmos personagens, e aí eu convido autores do Brasil inteiro, do mercado independente, a maioria deles, pra contar histórias dos personagens do Maurício numa nova roupagem, numa leitura focando num leitor mais... mais alto, né? Ah, a criança pode ler? Pode. Ela vai ter o mesmo grau de entendimento que vocês? Não. É rigorosamente igual um filme da Pixar, que você vai... Eu lembro muito bem dessa cena, o segundo filme do Shrek, quando ele vai conhecer os pais da Fiona, ele tá entrando, e os caras tão lá com aqueles clarinetes... Aí o último faz... Aí eu saí pulando na cadeira, meu filho olha pra minha cara, tá louco? Eu falei, essa piada é pra mim, não é pra você. Então, o grau de entendimento rola nessa proporção. E aí, em 2012, eu lancei o selo Graphic MSP. O primeiro quadrinho foi o Astronauta Magnetar do Danilo Beruti. Eu sempre conto essa história, vou abrir... lá fora eu não contei, vou contar aqui, eu pedi uma licença. Tem uma revisora lá que trabalha há quase 30 anos na empresa. Tem um momento que o astronauta, na história, ele fica meio louco. Ele pira, e ele rasga a roupa, metaforicamente. Ele imagina que ele tá rasgando a roupa. A revisora chega na minha sala, pálida, e fala, Sidney, o quê? Eu falei, o quê que foi, Ivana? Sidney, o astronauta? Eu falei, o quê que é? Ele tá pelado. Eu falei, sim, tá pelado. É, mas é uma metáfora. Mas tá parecendo o pinto dele. Eu falei, é, não, é, tá. Mas não tá assim, né? Tá mole. É, tá encolhido. Mas pode. Eu falei, então, agora pode. É, na Graphic MSP eu posso dar voos mais ousados. E depois de seis anos de selo, estreamos em outubro de 2012, a gente acaba de lançar a nossa décima oitava Graphic MSP. O Maurício até brinca com isso no texto de abertura, que é, o número é ligado à maioridade, né? E aí a gente lançou Jeremias. Quando eu propus o Jeremias pro Maurício, e esse aí é o teaser de divulgação que foi anunciado em 2016 na Comic Con, e na hora que a gente botou essa imagem no... Tinha 3 mil e poucas pessoas ali no auditório. O auditório foi pra baixo. Quando eu falei pro Maurício, ele falou o seguinte, eu quero fazer uma Graphic de Jeremias. Ele olhou e falou assim, Jeremias? É, Jeremias. Sobre racismo na infância. Falei, na Graphic MSP eu posso. Eu já contei uma história em que a Mônica tá encarando os pais dela se separando. Já contei uma história em que o astronauta quase enlouquece. Eu falei, e aí eu tava com... Pra quem joga truco, né? Tava com o zap aqui na manga. Eu falei assim, Maurício, o Jeremias foi criado em 1960 e nunca estrelou uma capa de uma revista. Nunca. O Jeremias havia sido capa de uma revista. Aí ele... Eita! Como fala aqui? Eita porra, né? Eu falei, é? Eu tô treinando baianesa. Eu não posso falar desgraça, né? Desgraça eu não posso falar. Desgraça eu não posso falar. Já tô sabendo. É, desgraça não, né? É, já tô ligado. Não pode, ele já me avisou. Eu não sabia. Eu falei, mas é... Aí ele falou, não, essa não. Falei, tá bom. Aí eu... Aí eu chamei o Rafael Calça, que é o roteirista, o Jefferson Costa, que é o desenhista. Chamei os dois e falei, ó, seguinte. A missão é contar uma história sobre o racismo na infância. Por quê? Porque o Jeremias, na turma da Mônica, além dele ter pouquíssima história e essência, ele, simplesmente, ele não... Ele vivia num mundo idílico. Ninguém se importava com a cor da pele dele. E a gente sabe, vocês sabem que não é assim. E falei, na gráfica a gente pode subir o tom. Aí eu chamei os dois e eu vou... Aqui eu já passo a bola pro Rafa, porque eu sempre gosto daquele que conta essa história. Porque no momento em que eu convido, eles já haviam trabalhado juntos em uma história chamada... Feliz Aniversário, Feliz Obituário. Na Front 16. Na Front 16, essa aí em 2005. Isso. Aí começaram a trabalhar separadamente e eu falei, vou juntar os dois de novo. Acho que os dois têm uma ótima história pra contar. E aí o Rafa conta o que... Quando eu os convidei, o que ele me responde? Em 2016, o Sidão chamou a gente e essa é uma responsa, né? Uma missão muito... Bem-vinda e muito pesada ao mesmo tempo. Uma responsabilidade muito grande de contar uma história de um personagem tão esquecido, mas com um público que queria tanto, que precisava tanto desse personagem. E... E é engraçado, né? Porque... É ótimo. O convite foi excelente. Mas aí... O nosso agradecimento foi mais do que pelo trabalho, foi pelo personagem. A gente teve a oportunidade de... É... Contar uma história em que a gente resolvia coisas com a gente mesmo. Pelo menos pra mim foi assim. Então... Valeu... Valeu muito... Muito a pena revisitar certas coisas, pensar em certas coisas, porque precisava. Tipo, eu pelo menos precisava. E a história acho que traz um pouco de verdade, porque tem muito da gente mesmo, assim. O personagem também não tinha... Uma bagagem pessoal. Uma coisa que o Cidão sempre prefere é que... O... O... O personagem do Maurício não seja corrompido. Ele não tinha nada pra corromper, né? É que tem que ter a essência do personagem. Qual era a essência do Jeremias? Não tinha essência nenhuma, né? Tipo, ah... Ele tem um boné vermelho. Ele ganhou do avô. Ele tinha um boné vermelho. E assim, pouquíssimas histórias passam ser contadas. É, não tinha nada demais, Pedro. Então, a gente colocou muito da gente no personagem, porque havia essa oportunidade. E amarrar de uma forma interessante, coesa, a forma que ele ganha esse boné do avô. Então... Tem um negócio que o Rafa fala pra mim, e... Porque, geralmente, quando eu convido alguém pra fazer uma Graphic SP, eles demoram, sei lá, três meses pra me mandar o roteiro. O dele vem em duas semanas, né? Alguma coisa assim. Eu falei, mas cara, tá louco? É pra 2018. Ah, não, mas... É que uma história nunca saiu tão fácil e tão dolorida, tão difícil de mim. Aí eu falei, beleza. Aí fiquei um pouquinho porque eu tava fechando as outras. Ainda bem que eu não li naquele momento, senão ele ia me causar um problema que eu ia ter que mudar a ordem das Graphics, né? É... E aí, quando eu li, falei, pô, nós temos um petardo nas mãos aqui. É... Porque eles falam de tudo o que acontece de uma maneira absolutamente real, legal. Ainda... Até aliviar em alguns momentos, né? Porque... É... Eu vou passar aqui nos slides algumas cenas. Ó... O mais legal da história é que é o seguinte. É... Todo mundo conhece o Jeremias, ele é carequinho e usa boné, né? É... Aqui ele já começa com o cabelão, e eles vão explicar muito... De uma maneira muito legal como ele vai ficar carequinha e por que ele vai ficar carequinho, né? É... É... Aliás, eu esqueci de falar, né? Cadê as... A lojinha tem uma... Tá vendendo aqui na lojinha, né? Porque eles vão autografar isso. É... Quem quiser... Aqui na lojinha da Campus tem o álbum. A gente trouxe. Porque parece que não tinha chegado a todas as livrarias aqui em Salvador. Então, a gente trouxe pra quem quiser pegar o autógrafo deles. E aí... Uma coisa que o Rafael e o Jeff fizeram... Eles... O Jeremias... Ele simplesmente tem uma família feliz, cara. Qual é o problema de você ser negro e ter uma família feliz? Né? Ele vive... Ele vive numa família doriana de negros. E ele brinca com isso de uma maneira incrível. Até... O momento em que... Ele descobre que tem gente que por causa da cor da pele dele... Vai começar a causar problemas. Ali, ó... Ele brincando com o pai... Com um detalhe, né? Na história isso é contado, né, Rafa? O Jeremias tá atravessido como um personagem que é negro... Não, não... Não é, não é, não é. Não. Os dois são heróis brancos, não é isso? Isso. O pai e o filho estão como heróis brancos. No meio do... Segura no meio do microfone. Agora vai. Isso aí. E eles estão ali naquela brincadeira. Até... Que começa... Uma história... Na escola. E a... Não vou dar spoiler, né? Na história... O problema começa na escola. O Jeremias é o melhor aluno da sala. E aí... Vai ter uma feira de profissões. E aí cada criança quer escolher o seu personagem... A sua profissão. Até que a profissão... Não, eu escolho. Então... Ela vira e fala assim... Arquiteto. Médico. Jogador de futebol. Chega pro Jeremias e fala... Pedreiro. Ele é o melhor aluno da sala. Pedreiro. Jeremias fala... Eu quero ser astronauta. E nesse momento, né, Rafa? Tem a... O primeiro... O primeiro rompimento. Eu queria que você falasse dessa... Do lance do sonho. É... É... Obviamente, né? Não é uma profissão menor. A questão é limitar... O lugar do negro no mundo. É isso. É... É você determinar até onde uma pessoa pode ir. E essa é uma questão... Que acontece muito na infância. Você... Quando é criança, você fala o que você quer. Você quer ser o que você quiser. Você é criança. Você fala um negócio até meio absurdo. Mas, né? Sabe? A questão é... Como... O mundo te fala que... Ah, não, não. Isso não é pra você. Isso é pra ele. Isso não é pra você. Isso é pra ela. Isso não é pra você. Então... Querido ou não, isso te traz... Uma... Uma sensação de... De impotência. Que faz com que você... Veja o mundo de uma outra forma. Isso torna, às vezes, um bom menino. Um bom aluno. Uma criança legal. De uma criança problema. A partir do momento desse. E... E o começo da história. Que é essa primeira cena. O Jeremias tá vendo o lançamento da nave do astronauta. Então, tá tudo ligado na história deles. Aí, quando ele fala... Quando rola... A discussão. Esse menino... Que tá aí... Com o cabelinho mais azulado aí. Ele vai ser o bully do Jeremias. E a primeira coisa que ele fala é... Ah... Você já tem o capacete, né? E cara... E aí... A minha revisora... Mas ele tá chamando o Jeremias de trombadinha. Ele fala... A hora que eles brigam, ele fala que ele vai limpar o chão com o Jeremias. Eu falei... Eles pegaram leve, não foi, Rafa? É... Não é nada demais, né? Quando você para pra pensar. Falando uma lembrança. O que você ouviu, tá ligado? O que você ouviu? 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 Tudo de menos, cara? Só na MCP que... 90% das pessoas é brancas, vai falar... Nossa... Que horror... Que horror... Que horror você ser uma criança. e a professora falar que você é menos. Isso é um horror. Essa passagem que está aí é o momento em que ele fala eu quero ser astronauta. E a professora fala não, não, é uma profissão muito difícil. Aí o Jeff até falou disso que os meninos, as outras crianças negras não sabem como reagir na hora. Não sabem como defender o Jeremias. E aí ele se encolhe. Então, na gráfica, nessa obra, o que os dois trabalham é o momento em que o Jeremias vai descobrir que para algumas pessoas a cor da pele dele o torna menor para essas pessoas, evidentemente. Porque ele é o melhor no mundo da sala, ele é cheio de si, ele é imponente em relação, só que aí ele vai perder a calma. E é... Ah, uma coisa que eu queria mostrar para vocês. O Jefferson, que é um baita artista. Jeff, só para... Na outra palestra eu deixei na última. Fala para a galera alguns desenhos animados em que você trabalhou, que eles certamente vão lembrar. Não, fala aí. Na MTV, né, eu trabalhei nos desenhos que foi produzido no Brasil, o... Prudêncio, Mega Liga de VJs, Mega Liga, De Jorges, Rockstar Ghost, toda essa série, né, que foi produzida aqui. Depois, Cartoon Network, no Historitas Assombradas. É... Manda muitos, manda muitos. Então, uma preocupação que o Jefferson teve, que nos quadrinhos da Turma da Mônica, os personagens têm o uniforme, né? A roupa vermelha, a roupa amarela, a camisa verde. Ó, o Jefferson teve a preocupação de mostrar a mãe do Jeremias em vários visuais, ó. Aqui ela está com o cabelão solto, depois ela vai aparecer de turbante. Ele teve essa preocupação, cara, é a vida real acontecendo na nossa frente o tempo inteiro, né? E no momento em que o Jeremias briga na escola, tem um negócio que é, pra mim, é incrível, porque eu costumo dizer que quem leu essa obra, e se ela tiver um pouquinho de empatia à pessoa, ela vai ser emocionada. Porque a história do pedreiro é do Rafael. Ele foi escolhido para ser o pedreiro. A história de ser o melhor aluno da sala era do Jeff. que é uma hora que o pai do Jeremias vai levar uma batida policial. E aí eu, eu vou repetir exatamente como eu falei na nossa primeira palestra em São Paulo. Eu falei, eu inocentemente, aí eu corrigi, eu ignorantemente branco, quando vi a cena, virei para os dois e falei assim, isso aqui não está pesado? E aí o Jeff falou, se não, essa aqui foi a minha vida durante os quatro, cinco anos, mas, ele falou, como é MSP, quando a polícia para o pai do Jeremias, ele está com o revólver aqui, para, porque na vida real ele para uma pessoa negra com o revólver onde? Na casa, né? Olha lá, né? Aí eu fiz a pergunta de um milhão de dólares, eu falei, Jeff, quantas vezes você levou uma batida policial na vida? E o Jeff falou, perdi a conta, se dão. E eu falei, caralho, velho, eu nunca levei uma batida policial. Eu nunca levei, eu fui revistado, em show, em campo de cebola. Isso é ridículo, isso é bizarro. E aí, nesse momento, que eu tive uma, eu edito quadrinhos há quase 30 anos, e eu falei para os dois, eu falei, gente, eu vou passar o roteiro do Rafael para um amigo meu, um jornalista negro, que é de BH, eu quero saber o quanto, ele me respondeu no WhatsApp um áudio que eu mandei para os meninos, de uns, sei lá, uns 5 minutos, né? E ele falava que ele teve que parar de ler 3 vezes o texto no Word, porque estava doendo, porque ele chorou muito lendo o texto, e aí ele termina falando que era absolutamente do caralho a história, e que estava, só que ele estava vendo a coragem, ele falou, que bom que a MSP está entrando nessa luta, mas que ele via nas nossas costas um alvo, porque vai ter gente que vai falar que vocês estão de mim, e que vocês são vitimistas, em um mês de lançamento nós não tivemos ainda, felizmente, em um mês de lançamento eles já perderam uma aposta para mim, porque quando eu convidei o Jeff, ele falou assim para mim, ainda bem que eu não apostei em nada, que eu sou bonzinho, o Jeff falou assim, vai ser a Graphic MSP menos vendida, é o terceiro livro mais vendido da Amazon no mês, livro, livro, merece muito, e vai vender mais, vai vender muito mais, vai vender muito mais, chegou a estar com o primeiro quadrinho, chegou a estar com o primeiro quadrinho, e agora está, entre os livros, estava entre os dez, chegou a ficar entre os três, agora, então, porra, está sendo um presentasco, eles contaram uma história incrível, e por isso que eu queria justamente que o Rafa, o Jeff, contassem essa parte, porque assim, eles sabiam da, da limitação que a gente tem, eles jogam com a mesma regra que eu, eu não posso sair matando o personagem do Maurício, não posso, não vai ter personagem nu, não vai, não vai, e aí, a sua nota estava nuzinho, não estava pela, aí estava, mas era justamente esse o desafio, e quando eles entregam o roteiro para mim, vem a parte, uma parte legal, eu chamo o Maurício, falei, Maurício, o cara vai ser assim, assim, assado, ele convocou uma reunião no estúdio com o pessoal que faz os gibizinhos de linha, e aí eu faço esse desafio para vocês, vocês chegarem em casa, tiverem 5, 10 gibis, de novo, ai meu Deus, de novo, você pegar 5, 10 gibis antigos da Turma da Mônica, vocês folhearem as revistas, procurarem aqueles personagens que são figurantes, sabe aquele que aparece no fundo, procurem negros, eles vão achar pouquíssimos, no final de uma história, aí, o que que eles são? Pipoqueiro, carteiro, mecânico, eu falei, eu falei, Maurício, vamos olhar para o lado aqui em São Paulo, vamos olhar, você não tem negro arquiteto, advogado, médico, não? Tem, tem sim, então, aí caiu uma ficha, o Maurício falou, cara, nós temos que mudar essa história, nós temos que mudar essa história enquanto é tempo, aí, os meninos fizeram essa história incrível de protagonismo, para quem me segue nas redes sociais, eu segui por bastante gente, o dia que a gente divulgou esta capa aqui, essa é a capa do Jeremias, essa imagem se tornou a imagem mais curtida do meu Instagram em todos os tempos, isso é sensacional, porque mais do que, um ano que a gente viu o Pantera Negra, mais do que, isso mostra o tanto de gente que quer se enxergar nas coisas, cara, e aí, eu quero passar a bola para o Rafa, porque ele me falou um negócio incrível, que era assim, eu queria ter lido uma história dessa quando eu tinha, quando eu era moleque, eu queria que você, justamente, você explorasse esse lado, Rafa, e fala do lance da representatividade mesmo, da preocupação, como colocar isso aí? uma coisa que a gente conversou, quanta diferença poderia fazer, tipo, sabe, se o Jeremias prestasse para alguma coisa, sabe, nas histórias normais, de linha, se ele não fosse só o personagem que aparece, fala um negócio e vai embora, se ele tivesse uma revista dele, se ele tivesse aventuras próprias, se ele tivesse um gosto pessoal, se ele tivesse um sonho, se ele tivesse até um defeito, não tem nem defeito, não tem nada, então, uma coisa que o Jefferson fala, que é verdade, tipo, ele mal é um personagem, ele é um coadjuvante, ele é um figurante, isso teria feito uma diferença muito grande para a gente, se tivesse uma menina negra também, quanta diferença ele teria feito, acho que o melhor feedback que a gente recebeu hoje são de pais, é um pessoal que já tem criança na idade do Jeremias, que tem 7, 8, 9, 10, 11 anos, e tem que explicar umas coisas, é o melhor feedback, a melhor coisa, porque ele fala, nossa, agora eu estava naquela posição de ter que explicar certas coisas e agora eu estou munido de algo para poder iniciar uma conversa extremamente dolorida, melhor feedback que a gente já recebeu, é maravilhoso. Rafael, você falou da conversa, é bem nessa cena, no momento em que o Jeremias, eu não vou dar spoiler, porque alguém aqui já leu, ainda não, ainda não, então eu vou dar spoiler, eu ainda leu, no momento em que alguém, em que o Jeremias reage ao que ele está passando, é o momento que o pai dele vai dar uma senhora bronca nele, que é ali, que ele está falando, você não pode brigar, por que não? Ele me xingou, ele falou, você não estava lá, e o pai falou, mas eu sei o que você passou, não, você não sabe, você não estava lá, e o pai dele dá uma bronca desgraçada, que é, que é, esse é o momento de que, de tem que, tem que contar, isso, eu como editor, mas, como não como editor, mas como pessoa, na hora em que li o que o Rafael escreveu, essa é a parte que me machuca, me faz chorar, eu li oito vezes antes de ir para a gráfica, chorei as oito vezes, porra, porque ninguém, ninguém deveria ter que passar por uma situação de que vai ter um dia em que alguém vai ter que falar que isso vai acontecer na tua vida, e aí, o Jeff é pai, o Jeff, está, está, não sou eu, eu estou segurando o meio, do microfone, olha aqui, assim, vou segurar assim, ó, vou segurar, é, trocar o microfone com o Jeff que não fala, né, olha lá, olha lá, os caras, Jeff, e é, e é esse o ponto, Rafa, a gente tem ouvido, lido, né, muitas coisas de, de gente do Brasil inteiro, falando, eu ouvi isso do meu pai, né, assim, o mesmo, melhor coisa, hoje, é, em São Paulo, o cara chegou e falou, tipo, puta, eu falei dessa forma, eu, 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 eu falei meio errado, eu falei errado, com os meus filhos, eu coloquei de uma certa forma, é, errada, expliquei de uma forma muito dura, e aí, eu, eu, eu li, eu, a história, e entendi, que eu errei, é, eu entendi, porque eu errei, porque que eu errei, eu vou reiniciar uma conversa com os meus filhos, depois disso, cara, a gente não é psicólogo, cara, foi, foi lindo, a gente não é psicólogo, a gente só colocou um negócio muito honesto nosso, que a gente gostaria, de, de, de contar, tal, tem o menor embasamento psicólogo, pra, pra fazer isso, e ao mesmo tempo, tocou as pessoas num ponto muito, muito, sensível, bem legal isso. É, o Maurício fala isso no prefácio dele, né, quando ele leu a prova de gráfica, o Maurício escreveu assim, nossa, tem muito do coração desses dois aqui, não tem? Eu falei, ah, tem, tem muito do coração deles aí, é, e aí tem uma curiosidade de, do trabalho de editor, né, na hora da cena da bronca, não é uma bronca, na hora da cena da verdade, é um balão de texto gigantesco, com umas dez linhas de texto, e eu como editor, jamais deixo um balão desse tamanho, eu vou, tecnicamente é feio, eu divido os textos, eu falei, vamos dividir, o Jeff falou, falou, se dão, não, aqui é aquela hora que o cara vai falar sem parar, papalabapapapapa, eu falei, você tá coberto de razão, ou seja, o editor não tem sempre razão, o editor tem que saber ouvir, e a hora que ele sai, desata falar, que é aquele negócio de, pudeu, falei tudo, e o moleque desaba chorar, de uma maneira, que, puta, eu vou contar uma experiência pessoal, eu tenho filhas de, gêmeas de 15 anos, uma é muito leitora, a outra não é leitora, a que não é leitora, pediu pra ler o Jeremias, aí eu, eu tenho um sofá em L na minha casa, eu tô aqui vendo o jogo da NBA, e bizoiando ela lendo as páginas, tal, 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 e eu vi ela assim, ó, mordi o lábio, quando chega nesta cena, que é logo depois dessa, dessa aqui, ela, pumba, desatou a chorar, ela desatou a chorar, aí, ela terminou, colocou dentro, as folhas de sulfite, e me devolveu, falou, pai, é a melhor gráfica, é a melhor gráfica que você editou, eu falei, nossa filha, sério, você acha, a que mais se tocou, ela fez assim, é porque essa é de verdade, essa aqui não é ficção, é coisa que acontece de verdade, e aí ela me contou a história de um amigão meu, pai do, colega dela, e que ela, veja, ela, ela e a irmã voltaram da escola, de carona com esse meu amigo, que tem um baita carrão, e a polícia parou ele, e perguntou para minhas filhas, se conhecia o cara, eu falei, por que você nunca me contou isso, que fizeram para o tio Gustavo, ela falou, porque eu fiquei com vergonha, então eu falei, acho que é educamos direito, então é educamos direito, então, é isso que eu falo, aqui, e aqui é o momento que o pai fala, cara, errei a mão, é o que o Rafa falou, e aqui tem a, essa frase o Rafa colocou, porque ele falou que é sempre essa frase, ah, era brincadeira, né Jeff, era brincadeira, gente, faltam 15 minutos, vamos abrir a pergunta, senão os caras não falam, bora abrir a pergunta, alguém quer perguntar? Vamos lá, cadê, cadê, olha, tem pergunta ali, enquanto isso eu vou falando, uma coisa legal da HQ também, o Jefferson e o Rafael, quando os pais estão passeando, com o Jeremias, para explicar, o que vai acontecer na vida dele, eles passam por um museu, em que tem obras de autores negros, eles passam por uma praça, em São Paulo, por dois lugares em São Paulo, em que tem estátuas, em que tem estátuas, sobre a cultura nele, olha lá, tem um zumbi ali, e essa para mim é a frase da, é a frase da HQ, não é uma briga, é uma luta, e as perguntas, vamos lá, ali, boa noite, boa noite, meu nome é Leia Zé Queiroz, e eu vi hoje um post sobre a HQ, e aí, verdadeira da, da CP, eu, vim aqui correndo, para poder pensar, queria parabenizar o trabalho de vocês, desculpa, não devem o nome, mas é, Rafael e Jefferson, Rafael e Jefferson, parabéns, também para o medidor, parabéns pelo trabalho, mas eu acredito que, eu preciso realmente, para poder, muito mais, esses caras, que colocaram esse coração aí, nessa história, que traz essa experiência, sem eles dois, né, eles que vivem, e que sabem o que está passando, é impossível, eu, o senhor, relatou várias questões, sobre, pessoas se emocionarem, né, enquanto eles, explicavam, o porquê das histórias, o porquê das ações, eu, decidi segurar muito, a minha emoção, porque, principalmente, quando se fala, essa questão da profissionalização, né, é, uma questão muito pertinente, e, minha pergunta, o que, né, a MSP, pretende fazer, para que, essa, representatividade, se torne real, para que, a gente, consiga colocar, personagens negros, nas, nas HQs, de maneira mais natural, e a gente, consiga traduzir o Brasil, que é majoritariamente negro, nessas HQs, e que a gente, também, possa contar, experiências, de jovens negros, lendo essa HQ, então, não sei quanto custa, mas, eu, nunca tive a oportunidade, de ler uma dessas, na última da vida, nunca comprei, já li, usado, já li outras pessoas, nunca tive a oportunidade, de comprar, e a gente, da voz, desses jovens, nos microfones, para que as pessoas, saibam, o quanto é importante, ter representatividade, o quanto é importante, a gente saber, que a gente pode ser, o que a gente quiser, e eu gostaria muito, saber do senhor, o que a MSP, pretende fazer, para aumentar, essa estrutura de atividade, o que a gente quer, o que a gente quer, o que a gente quer, eu que agradeço, eu que agradeço, as graphics da MSP, que são esses produtos, evidentemente, elas vendem, muito menos, do que, do que vendem, um GB de linha, né, e, geralmente, as graphics, são influenciadas, pelo GB de linha, e aqui, aconteceu o contrário, Quando a gente contou da história de Jeremias, se você começar a olhar os gibis agora, vai ter mais representatividade em volta das crianças. O estúdio está preocupado, então eles querem desenvolver mais os Jeremias nas histórias e vai ter uma família chegando, que é a família Sustenido, são personagens novos que vão chegar no bairro do Limoeiro. Cada um deles começa com a nota musical. Eu edito todos os livros da MSP. Hoje há uma preocupação em todas as ilustrações. Cara, não tem que ser... É como o Rafael falou no avião. A turma da Mônica é o avião suécia, velho. Cara, não é assim que você falou. Estamos em um país majoritariamente negro. Então, o que eu falei? Eu dei o pontapé inicial e agradeço muito ao Maurício por ter acreditado no meu trabalho porque ele sabia que podia ser polêmico. Para alguns idiotas, falou para o que eu disse, claro, alguns idiotas podem achar polêmico. Eu acho que necessário. Mas eu falei na primeira palestra e... Isso não é um spoiler, isso é um desejo meu. Ai, caramba, isso é um desejo meu. Eu juro que eu não mexi o dedo. Juro por Deus. Desgraça não, né? Não, tá. Então, vamos lá. Mas eu falei na primeira palestra e vou falar aqui de novo. Eu acho, eu acho, eu desejo, eu torço. Eu acho que Jeremias Péli é uma história muito boa para ficar presa só aqui. Isso não é um spoiler, é um desejo. Mas eu acho que essa história vai ganhar outros horizontes, além do Gibi. Porque essa história é que você não leu ainda. Quando você lê, você vai entender. Porque essa é a capa, né? É uma história que acontece em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. E uma coisa que eu falei, eu aprendi muito com os dois, cara. Durante o processo de fazer esse álbum, eu aprendi demais. Eu aprendi a ser mais atento. As coisas aconteciam, às vezes, ao meu redor e eu não estava vendo, cara. Eu falei, caraca. E a gente vê professores falando que estão usando esse material na sala de aula. Já. Assim, por conta própria. O livro não tem um mês de venda, cara. E vai ser bastante falado ainda, se Deus quiser. E eu espero que você se sinta representado e orgulhoso do que a gente vai, se Deus quiser. E se alguém perguntar se vai ter continuação, eu não vou falar. Perguntas. Oi. Fala aí. Manda aí. Boa noite, tudo bom? Eu sou o meio de seteiro. É muito bom. Fato. Eu não estou com uma linha de raciocínio. E estou com uma linha de raciocínio reta. Um fato. Assisti várias palestras hoje. E todas eu tive perguntas, trouxe desconforto para quem palestrou. Eu também trago para vocês. Mas foi a primeira palestra que me deixou as palavras. Eu acredito que vocês também. Mas assim, eu trabalho em uma empresa de comunicação. E aí, semana passada, eu vi um discurso do dono da empresa falando sobre... Tivemos uma campanha sobre o dia mundial como trobofobia. Dia internacional como trobofobia. E o dono da empresa questionou, por que não foi um gay que fez? Mas tem as campanhas, por que não foi um negro que fez? A gente tem certo ponto que eu não preciso ser gay para poder fazer um material que toque as pessoas. A gente sabe que tem uma relevância, tem um peso, tem uma vivência, tem uma experiência. Esse é o peso. Ele não. Vamos comunicar, vamos comunicar. E eu questionei. É legal, eu vejo uma empresa de festa. É legal que a gente possa comunicar, traga pessoas que tragam vivências. Mas cadê a transformação aqui dentro da empresa? Então, eu vi a minha primeira provocação para a empresa de Maurício. Massa, eu quero me ver na revista. Eu quero que outras pessoas se vejam. Meu avô era pedreiro. Meu avô, por assim dizer, era bastardo, né? É o filho do dono da fazenda de escravos, uma negra da Cisaba, né? Então, tem uma história, tem uma bagagem. Essa é a minha provocação para a Cid. E eu quero ouvir de vocês também. Vocês falaram muito pouco. E eu quero... Não tenho pergunta para vocês. Eu gostaria de ouvir vocês. E assim... Enfim... Hoje é que você é muito tímido. Você está pedindo um negócio muito complexo, cara. Vocês não têm noção como ele é tímido. Que é falar para uma plateia, tem uma luz na cara dele. Ele não está à vontade. Mas não é porque tiraram a voz dele. É porque ele realmente escolheu ficar quietinho. Mas... É... Ô, Rafa, deixa eu só concluir. É a provocação para a empresa. É assim... É muito massa ver Jeremias. Tem duas semanas que eu vejo notícias. Encontrei Jeremias na livraria e falei assim... Peraí, eu preciso de um tempo para ter contato com a obra. Preciso de um tempo. É assim... É massa. Obrigado. Então, assim... Muito obrigado, de fato, pela proposta. Por esse momento de transformação que a gente está vivendo. Eu peço desculpas a todos por não estar com a linha de pensamento linear. Porque... Isso é uma das emoções. É a história, de fato, né? Qual é o lugar do negro na sociedade? O negro de terra é o quê? É segurança? Só isso? Né? Tipo... Eu estou na loja, eu sou vendedor? Não. É o trabalho também, né? Então, é importante. Eu quero, de fato. Eu quero ver. Obrigado. Só isso. Valeu, cara. Obrigado. Acho que o lance, cara... O triunfo do projeto é a vitrine da MSP. Da mesma forma que o filme do Pantera Negra, o triunfo vai ser um filme da Marvel. Sabe? Demorou, sabe? Dez anos para a Marvel construir um negócio e a pessoa vai de olhos fechados ver o Pantera Negra. Pessoa que nem iria. Nem iria. Sabe? E gente que vai que também não conhece personagem. A gente que é nerd de quadrinhos, porra, eu mal conheço. Então, é... A vitrine faz as pessoas automaticamente pensarem. Deve ser bom. E faz com que a pessoa leia de coração ao aberto. E se uma pessoa de coração aberto puder entender, às vezes, a merda que ela está fazendo... Que não é de propósito, no sentido muito escroto. Tipo, vou tratar esse cara mal. Vou tratar essa mina mal. Não é isso. É, tipo, preconceber que tal pessoa deve ser, então, o vendedor da loja. Ou que o menino não vai crescer e virar astronauta. Não vai. A pessoa está preconcebendo isso. Para ela é um fato. Ela não é vidente. Quem diz que não vai? Isso que ele decide é o moleque. A gente não... Da mesma forma que... A gente até comentou também no outro dia. Da mesma forma que o filme do Pantera Negra não podia errar. Porque, se errasse, ia aparecer que filme com protagonista negra não ia dar certo. Da mesma forma que Mulher Maravilha não podia errar demais. Porque, se não, filme com mulher não daria certo. A gente não podia errar. Porque é um negócio. Marius de Souza não está há 50 anos vendendo quadrinhos. Por que não dá dinheiro? Dá dinheiro. Pessoas compram boneca. A gente vê boneco. A gente vê produto. A vida inteira. Não tem um boneco do Jeremias. Quem sabe tem agora. É um negócio. A gente fez um negócio. Só que, na boa, cara. Não é o meu negócio. Se não vendesse, agora fica mais pesquisa. Isso é um problema pessoal. Não ia ser um problema para o meu bolso. Eu trabalho com ilustração. O Jefferson trabalha com ilustração, com animação. O Scambaut pode... A gente estava aí. Até o Sidão ligar para a gente. A gente ia se virar. Ia ser pessoal, se não der certo. Porque a gente não conseguiu atender a expectativa de pessoas que precisavam muito disso. O fracasso ia ser muito pesado para a gente. E o fracasso ia significar que não teria um dois, por exemplo. Ou um três. Ou uma adaptação, se por acaso existir uma adaptação. Que nem vai ter o filme do Laços, dos irmãos Cafage. Quem diz que talvez não tenha, o do Jeremias, pode ter, cara. Se isso virar um sucesso. Porque é um negócio. Só que para a gente é nossa vida, não é um negócio. Se isso der problema... Se isso der esse problema e não vendesse, o Maurício não par de nada. O Sidão não par de emprego. Quem se fode sou eu e você. Então foi pesado. Mas a gente fez o melhor que a gente podia fazer. Espero que as pessoas... E as pessoas, pelo visto, estão... E, nossa, todo dia praticamente tem lá, hashtag Jeremiaspele. A gente coloca nas redes sociais e a gente dá uma olhada. As pessoas dão um depoimento. E é bonito pra caralho. É bonito demais. Porque a pessoa vai lá e fala com o coração aberto. Nossa, cara, finalmente eu me vi numa história. Porque ela fala de uma coisa muito básica. Só que geralmente você não vê. E não é que não existe. É quadrinho independente. Não chega. Isso chega. Isso está em todas as livrarias. E o mais legal dessa história é que a gente dá a busca direto nas redes sociais. No Twitter, no Instagram, no Facebook. Coloca Jeremiaspele. Cara, vem porradas de declarações. E muita gente fala assim. Eu não tive a sacada que o Jeremias teve pra responder ao pai dele. Eu errei tanto quanto o pai dele. Isso é que é o mais legal. A história é muito verdadeira. É uma história... Pode acontecer... Pode acontecer, não. Acontece todos os dias no Brasil. Acontece. Tudo que é que é isso. O Prato está estourando, mas ele tem pergunta ainda. Vai. Você tinha uma pergunta? Mais uma. Ele estava perguntando. Ele pediu. Só é agradecer, dedicado tanto a fazer um quadrinho que retratasse uma realidade que no nosso mundo é uma realidade paralela. Ela é realidade para nós. Para muita gente isso é paralelo. Diverso, né? É diversidade, né? É diverso a quem? Na empresa, né? Vamos falar de diversidade. Diverso é o padrão, né? Diverso é o normal, né? O normal é você ser branco, você ser homem e você ser hétero. Isso é normal, né? O resto é estranho. Então, tipo... Odeio a palavra diversidade. Diverso a quem? Não vou me interromper. Não vou me interromper. E... Eu me vi muito... Assim, eu não li ainda. O que imerso em diversas coisas que eu faço, a gente não olha. Aquilo que está trazendo o que é importante para nós. Mas eu me preocupo muito em fazer da minha carreira exemplo para aqueles que pensam. Será que está possível chegar? Ah, sim, em periferia. Me criei em periferia. Eu estava conversando agora com a cara, com o esposo, o pessoal lá do outro lado falando. Uma coisa que eu escutei quando era criança é o seguinte. Quando eu cresci eu botei um carro. Não, eu botei um carro de quatro portas. E aí um colega meu me disse assim na época. Criança, é a porta, você não vai nem ter carro. No 8ª sério eu escutei assim. Cara, você está pensando que você é bom no que você faz? Não, não está alto na escola. E... Seu futuro é ser vendedor. 10 ou 15 anos depois eu fui comprar na loja e ele estava vendendo para mim. Então são coisas assim. Chupa! Então assim... Quando eu assisti Pantera Negra eu aplaudi de pé porque eu nunca tinha me visto numa tela de cinema. Eu nunca tinha me visto num padrinho. E às vezes isso as pessoas não ouvem. A gente não vai falar isso todo dia. Não vai deixar eu falar todo dia. Não, porque eu sou negro. Não, eu prefiro mostrar que a cor, ela não cabe à genialidade. Não é a cor, não é o cabelo. Nós somos além disso aqui da pele. Feliz demais de saber como vocês tiveram sucesso. que viram outros. Ou mais. Obrigado, cara. Valeu muito. É para mim uma honra muito grande ter vocês aqui. porque eu tenho 43 anos e desde que eu sou criança, eu era criança que eu via que eu não me sentia representado nem no jibis, nem na televisão. E quando eu tinha 12 anos eu fui morar no Rio Grande do Norte. E lá além da cor, né? E lá tem poucas pessoas negras, afrodescendentes. Ainda tem um sotaque. Então eu sofria pela cor e pelo sotaque. Negócio de baculejo, cansei de levar a baculejo da polícia. Arma engatizada e foda. Mas assim, o que eu quero dizer para vocês é que vocês estão de parabéns porque essa geração está tendo a oportunidade de ter pessoas da nossa cor escrevendo, sabe? E vocês estão escrevendo para pessoas que nem estão sabendo que vocês estão escrevendo, sabe? É porque eu moro em Barreiras, a mil quilômetros. E você vê assim, o quanto que o nosso país ainda é pobre, sabe? Quantas pessoas que não são ouvidas, que não são escutadas e vocês estão tendo a estrutura do Maurício de Sousa de chegar com Jeremias e mostrar. Até para pessoas que não estão sabendo, assim, sabe? Aqui, você olha aqui em Salvador, você olha no interior. Pessoas que não estão sabendo e que sofrem por causa da cor. E assim, eu sempre sofri preconceito. E eu fui, depois de 43 anos, nesse ano, fui para Campos Parins, São Paulo. Pude avião e tal. E na volta, o avião tem três assentos. A minha esposa sempre fica... Ela viaja na janela, no meio. E aí, tinha uma senhora bem no corredor. Eu já senti que ela estava meio assim. Uma senhora branca e tal. Aí eu falei, boa tarde, senhora. Com licença. Aí, minha esposa sentou na janela. E ela incomodada. Aí, daqui a pouco, ela chama a comissária. Porque ela queria ir para outra cadeira. E na outra cadeira também, ela ficou no corredor. Mas as outras pessoas eram brancas, assim. Então, assim, o preconceito existe. E o que é mais frustrante, a gente não vai acabar com o preconceito. Infelizmente. Mas que o nosso exemplo sirva para as pessoas da nossa cor lutarem. Para ter um mundo, assim, que elas possam ter oportunidade. Porque, infelizmente, muitas crianças não vão ter oportunidade. E isso é frustrante, cara. E vocês estão dando a semente aí, cara. Vocês estão escrevendo para pessoas que nem estão sabendo ainda, assim. Que nem oportunidade tem, sabe? Então, assim, eu só quero parabenizar vocês. E vocês nunca desistirem. E continuar, cara. Porque a gente precisa disso, sabe? A gente precisa de pessoas negras nos representando e escrevendo pela gente. Porque uma coisa é uma pessoa branca falar. Outra coisa é você. Você sabe. E você sabe que o preconceito não vai acabar. Mas que, pelo menos, o seu exemplo sirva para aquelas crianças negras lutarem. Dizendo, não, peraí. Eu posso vencer. Eu posso chegar lá. Eu posso ter um carro. Eu também queria ter um carro também. A minha história não é tão triste quanto a sua, não. Mas eu comprei um carro. Em suaves prestações a perder de vista. E é isso, cara. Eu só quero parabenizar vocês. Valeu. Muito obrigado. Obrigado, cara. É por causa de cada depoimento como o seu que está valendo demais a pena. Nesse final de semana a gente está aqui. Viemos em uma correria lascada para cá. Quase que a gente não chega. Vamos ficar menos de 24 horas em Salvador. Semana que vem a gente está em Recife. No outro final de semana nós estamos em BH. Tomara que esses dois viajem muito pelo Brasil contando essas histórias. porque realmente eles fizeram bonito. E quando vocês lerem, se vocês puderem dar os seus comentários para a gente nas redes sociais, a gente vai ficar muito feliz. Então, o nosso tempo está esgotado. Eu queria demais agradecer a todo mundo, a todos vocês que estiveram aqui. Muito, muito obrigado. Quem tiver o livro, quiser que os meninos autografem. Olha lá. Onde vai ser? A gente vai autografar onde? Sei lá. Ali em cima. Ali em cima. Então, quem quiser... Então, amanhã nós estamos em voo às 11h40 da manhã para ir embora. Como? Olha, sugestão. Gente, infelizmente a lojinha já fechou. Amanhã o livro vai estar à venda. Mas a nossa sugestão, como fugir um pouco do controle, se questão do horário, a nossa sugestão é se vocês tiverem uma folha ou quiserem autografar a credencial e depois guardar de lembrança, pode também entrar na folha, que a gente consegue... Vamos invadir a loja. O problema é que a gente tem que estar uma hora antes do aeroporto, senão a gente viria para cá, sei lá, ficaria um pouco aqui e autografaria. O problema é que a gente tem que estar 10h40 lá, vocês vão estar acordando aqui, na verdade, na campus. Que pena. Olá. Alguém quer falar o livro? Alguém quer dar... Eu de verdade não sei o que fazer agora. Não dá mais tempo. Então vamos subir para o autógrafo? Gente, muito, muito, muito obrigado. Valeu demais.